Trabalho e Energia Estamos começando o capítulo 5 de Trabalho e Energia. Se você já foi meu aluno alguma vez, você já me ouviu repetir essa frase mil vezes. Trabalho e Energia é a melhor ferramenta da mecânica. Com essa ferramenta, você resolve questões de maneira concisa, elegante, e a resolução, professor, geralmente fica bem mais simples do que se você fosse resolver usando matérias que o senhor já ensinou, né? Olha, é. Tem várias questões que eu já fiz no passado que se eu voltasse atrás para resolver usando Trabalho e Energia, você ia ver uma resolução muito mais simples. Sério? É. Fala porque o senhor ensinou logo isso aqui logo em fevereiro, bastava ensinar isso, né? Quase isso, né? Mas você sabe que para aprender logaritmo tem que saber exponencial, para saber exponencial tem que saber potência, para saber potência tem que saber produto, para saber produto tem que saber somar. Ah, entendi. Ou seja, né? Você tinha que ter embasamento para aprender Trabalho e Energia. Então, hoje é um grande dia. Você vai aprender hoje Trabalho e Energia e você vai entender por que o Renato repete aos quatro ventos que Trabalho e Energia é a melhor ferramenta da mecânica. Entende? Eu vou explicar a matéria como se você tivesse vindo da nono série, como se você não soubesse nada. A pessoa é bem próximo disso, viu? Acredite. Pois pronto. Vou explicar como se você nunca tivesse visto a matéria, tá bom? Você vai entender tudinho. Se concentre a partir de agora. Que se você estiver concentrado, no final, tudo faz sentido. Tá bom. Mas vamos lá. Mói, digamos que você tenha aqui uma caixa. Essa caixa, digamos que ela esteja se movendo por inércia. O que é se movendo por inércia? É, está se movendo porque está se movendo, né? Como assim? Porque para se mover não precisa de motivo. Ah, ela está se movendo porque tem uma força. Não, não precisa de força para estar se movendo, né? A gente fala que está se movendo por inércia, está se movendo em MRU. É, está se movendo porque está se movendo, né? Não precisa de motivo para estar se movendo. Então, essa caixa, Mói, se ela está se movendo, né? Como ela tem massa e como ela tem velocidade, ela tem uma tal de energia cinética. Professor, o que é energia cinética? É a energia do movimento. É a energia que você tem quando tem massa e tem velocidade. É, olha, é. Então, veja, essa caixa está se movendo em MRU, né? Então, se ela está em MRU, professor, movimento, retilíneo, uniforme, a velocidade dela seria constante. É. A energia cinética dela seria constante. Ah, grandes coisas. Aí não teria nem muita graça, né? Professor, eu faço o seguinte, bote pelo menos uma forcinha aí para empurrar essa caixa, pelo menos a velocidade dela aumentar para ficar mais legal, por favor. Pois está bom, então, olha. Atendendo a insistentes pedidos, eu vou acrescentar uma força aqui, olha, para acelerar essa caixa, né? Só para dar um pouco mais de emoção, né, professor? Pois é. Então, pronto, olha. Agora o movimento passou a ser acelerado. Nha, nha, nha. Pronto. Aí ficou mais legal, né, professor? Pois é. Aí, claro, tem a normal e tem o peso, né? E além dessas duas, professor, tem mais que a intensa força F, ó. E claro que é por causa da força F, Renatinho, que a velocidade dela vai aumentando. É. Então, vamos chamar isso aqui de V0. É. Só que a velocidade vai aumentando. Nha, nha, nha. Nha, ou seja, com certeza a velocidade agora está até maior do que antes, né, professor? É. Ah, legal. O movimento é acelerado. É. Então, a velocidade está aumentando. Podemos dizer, professor, que a energia cinética está aumentando, né? Então, eu posso dizer, Mói, que se a energia cinética está aumentando, essa caixa está tendo um ganho de energia cinética, né? Ou seja, alguém está dando energia cinética para essa caixa nesse movimento. E quem é, professor? Esse alguém é o agente que está aplicando essa força. A Nicole Kidman. É, sei lá quem é. Quem está aplicando essa força, Mói, está dando energia cinética para essa caixa. É, professor? É. E aí, a gente poderia perguntar o seguinte, olha. Professor, quanto de energia cinética a caixa vai ganhar nesse movimento? Escuta a pergunta, ó. Qual é a pergunta? Quanto de energia cinética a caixa vai ganhar quando ela vem daqui para cá, nesse deslocamento? Quanto é que é o ganho de energia cinética que ela teve? Como é que o senhor vai saber isso daí, professor? Pronto, vamos descobrir isso. Nosso objetivo é saber quanto ela vai ganhar de energia cinética nesse movimento acelerado, certo? Bom, pessoal, por simplicidade, eu combinei com vocês, ó, que essa força, a princípio, vai ser constante, certo? E se ela não for, se ela não for, a gente vai ver depois. Mas vamos supor que ela seja constante. Por simplicidade. Depois a gente complica. Olha, turma, se a força é constante, nada mais lógico que ela vá produzir uma aceleração o quê? Constante. Ou seja, esse movimento vai ser um move. Ai, é. Move. Isso. E aí eu te pergunto, Mói, no move, como é que você relaciona no move, ó, a velocidade inicial, com a velocidade final, com a aceleração e com a distância percorrida? Nem falou em tempo, né, ó. Nem falou em tempo. No move, qual seria a relação? Torricelli. Vou escrever aqui, professor, Torricelli. É. A velocidade final ao quadrado. É a velocidade inicial, né, professor? Mais isso. Beleza. É. Pessoal, isso aqui já está até parecido com energia cinética, né? Pelo menos já está aparecendo V ao quadrado, né, professor? É. Para aparecer energia cinética, está faltando aparecer só mais o quê, ó. M sobre 2. Pessoal, eu tive uma ideia. Para aparecer a energia cinética de uma vez por todas, eu vou pegar essa equação de Torricelli e vou multiplicá-la membro a membro por quanto? M sobre 2. Para quê? Só para aparecer a energia cinética. Então, você lembra o que a gente está procurando, né? É, você está querendo achar, né, professor? Quanto de energia cinética a caixa ganhou naquele deslocamento. Tá. Multiplique tudo por M sobre 2. Matematicamente, não tem problema nenhum, né, ó. É. Multiplicar tudo por M sobre 2. Fisicamente, você vai ter uma nova interpretação da equação de Torricelli. Mas você só vai entender se estiver concentrado, entende? Ora, se quem está concentrado já vai sofrer para entender, tu imagina quem não está concentrado, né, professor? Tá vendo? Bem que eu te disse, né? Pois é, se concentra, né? Olha só o que vai aparecer aqui, ó, depois que você multiplica tudo por M sobre 2. Olha. Esse termo aqui, ó, seria o que, professor? A energia cinética final da caixa, ó. Ah, é. É. Lembre-se que essa caixa tem massa, né, macho? Ah, às vezes eu esqueço que ela tem... É, essa caixa tem massa, macho. Então, pronto. Esse termo aqui representa o quê? A energia cinética que ela vai ter depois. Esse termo aqui é o quê? É a energia cinética que ela tinha antes, ó. A energia cinética que ela vai ter depois é a energia cinética que ela tinha antes. Mais o quê, professor? Mais o 2, ó, cancela com 2. Quem é? M vezes A. Ah, é a força, né? É a força, né? A força vezes a distância. Então, a equação fica assim, ó. A energia cinética que você vai ter depois é o que você tinha antes, mais o que você ganhou de energia cinética. Aí é? É. Um nome interessante para esse termo aqui seria ganho de energia cinética. É o quê, menino? O ganho. O tanto que ela ganhou. O ganho de energia cinética. Ah, tá. A energia cinética que você vai ter depois é a que você tinha antes, mas a que você ganhou. Então, esse termo aqui representaria esse ganho. Aí é, ó. É. É, professor, não estou entendendo, não? Não estou entendendo, não? Vou colocar números. Com números você entende melhor. Por exemplo, olha. Vamos inventar. Quando a caixa passou por aqui, professor, a energia cinética dela era de 100 joules. Ah, tá. Ah, né, né. Quando ela passou por aqui, professor, a energia cinética dela já está valendo é 140 joules. Eu vou poder dizer assim, ó. Ei, macho. Os 140 joules que ela tem depois é o 100 que ela tinha antes, não acredito, mais os 40 que ela ganhou. Ah, então esse termo aqui seria o ganho de energia cinética, entende? Ah, entendi. Pois é. A questão, ó. É que alguém que nasceu antes de mim deu um outro nome para esse termo. Não acredito, não. Foi. Um nome breguérrimo. Só acha brega. Ave Maria, não tem nada a ver. Trabalho realizado pela força. Mas o problema é que o nome fez sucesso. As pessoas usam esse nome e a gente vai ter que usar também, né, professor? É. Ele chama isso aqui de trabalho realizado pela força. Vale o que tem a ver. Pois é. Ele diz que, nesse caso, a força teria realizado um trabalho de 40 joules. Ah, tá. É, dá para aceitar esse nome também. Mais importante do que saber o nome é entender fisicamente o que é que significa. Renato Brito, o que é realizar trabalho? Realizar trabalho é dar energia cinética. Quando a força, professor, quando você diz que a força realizou um trabalho de 40 joules, o que essa força fez? Ela deu. O que? 40 joules de energia. Qual tipo de energia? Cósmica, espiritual, mecânica, elétrica, ou o quê? Cinética. Realizar trabalho é dar energia cinética. Até na termodinâmica, na escala microscópica, realizar trabalho na escala microscópica é dar energia cinética também. Sim. Que legal. Realizar trabalho é dar energia cinética. É, exatamente. Bom, realizar trabalho é dar energia cinética quando a força está a favor do movimento. Gente, não é professor? É, quando o movimento é acelerado, quando ele está ganhando energia cinética. Mas, professor, eu já ouvi dizer que a força poderia estar freando. É. Nesse caso, em vez de dar energia cinética, a força estaria o quê? Tirando energia cinética. Aí a gente fala que nesse caso, ela estaria realizando trabalho negativo. Quer dizer que trabalho é um negócio que tem sinal, é trabalho tem sinal algébrico. A ideia é a seguinte, quando uma força realiza um trabalho positivo, pronto, mais 40 joules. O que essa força fez? Ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Realizar um trabalho positivo é o que acontece quando você está dando energia cinética para o corpo. Quando uma força realiza um trabalho de mais 40 joules, ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Professor, mas se a força estiver freando e a força realizou foi um trabalho de menos 10, pronto. Trabalho negativo, quer dizer que essa força está freando o corpo. Ela está tirando energia cinética dele, tipo assim, força de atrito? É, por exemplo, né? Tirando energia cinética. Lê, 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 é a força que está se opondo ao movimento, né? Renatinho, e tem situação que o trabalho é zero, não tem? Tem. Quando o trabalho é zero, quer dizer o quê? É que a força não está nem dando, nem tirando energia cinética. E aí? Aí a gente fala que ela não está realizando trabalho, entendeu? Vala equivocada. Então, o que eu quero que você entenda? A partir de agora, se alguém perguntar para você, Ei, o que é trabalho? Eu não quero que você diga mais aquela resposta padrão que você dizia. O que é trabalho? Trabalho é F vezes D. Ele não perguntou como se calcula. Ele perguntou o que é trabalho. Aí é o que é o trabalho. Ah, tá. E o que eu vou dizer? Você vai dizer o seguinte, ó. Ah, cara, trabalho é uma coisa muito fácil. Trabalho é dar, né, quando a força realiza o trabalho, ela está dando energia cinética. Realizar trabalho é dar energia cinética. Por exemplo, se a força for positiva, se ela realizar um trabalho de mais 40 joules, ela está dando 40 joules de energia cinética para o corpo. Se a força for negativa, né, professor, né, olha, se ela realizar um trabalho de menos 10 joules, ela está tirando 10 joules da energia cinética do corpo e assim por diante. Ah, já entendi o que é trabalho. Ei, como é que se calcula esse tal de trabalho? Ah, como é que se calcula? Ah, é assim. Se a força for constante, o Renato já me disse, que se a força for constante, o trabalho se calcula por esse produto. Ah, tá. E se ela não for constante? Aí eu vou te falar ainda. Então, você entendeu o que é realizar trabalho e você entendeu como se calcula quando a força é constante. Tchau, tchau. Obrigado.